Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas, mas ia encontrar você Eu confesso que na hora eu duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo, não era pra acontecer Foi só você chegar pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Eu ia te conhecer Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre eu vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre eu vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Eu confesso que na hora eu duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra acontecer Foi só você chegar pra me convencer Estava escrito nas estrelas Eu ia te conhecer Foi só você chegar pra me convencer Foi só você me olhar Me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Vou te amar Pra sempre eu vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Ah, ah, ah Pra sempre eu vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Eu vou te amar 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 Eu vou te amar